Boa noite, pessoal. Já tem alguém aí? Olha, nós já temos várias pessoas logadas e nós vamos cumprir, então, o nosso horário previsto para 17 horas. Agradeço quem já chegou aí para assistir a Elvira, professoras, alunas, aluno, colegas, convidados. Estou vendo muita gente conhecida aí, a Luz, a Aline, enfim, todo mundo aí. Fico muito feliz. E acho que vai ser um encontro, uma live muito bacana, importante, potente, que vai trazer contribuições significativas. Eu imagino que todo mundo conheça a Elvira, mas eu fiz aqui um resuminho para apresentar para vocês. Ela é doutora em ciências da educação, pesquisadora em desenvolvimento humano, neurocientista, psicóloga, antropóloga e musicista. A história dela aqui com Belo Horizonte, Minas Gerais, tem muito tempo. Já, eu imagino que há uns 25 anos, foi a primeira vez que eu escutei a Elvira falar num congresso do Balão Vermelho. E depois disso, ficamos muito ligadas nas falas dela e onde ela ia, a gente ia atrás. Então, ela assessorou a Prefeitura de Belo Horizonte no processo de implantação da Escola Cultural, fazendo uma densa discussão sobre ciclos de aprendizagem, ciclos de formação. Participou de vários seminários, instituições privadas e também na UFMG. Recentemente, a Tivilar da Flávia trouxe a Elvira ao Brasil e a Belo Horizonte para uma fala também importante. Estar dialogando com a Isa, professora do curso, no auxílio aí de um dos volumes da Paideia. Enfim, tem muita coisa boa acontecendo. Sobre as publicações da Elvira, eu selecionei aqui em casa, olha os livrinhos. Certamente vocês conhecem alguns desses. da minha prateleira, eu guardo com muito carinho e uso sempre que precisa, especialmente na construção das documentações, para compreender os processos da criança. Enfim, tem muita coisa boa. E acho que a gente pode, então, ir ao tema. Elvira, muito, muito obrigada por aceitar o convite. Para a gente é uma honra, para os professores do curso da pedagogia, não só, mas para toda a universidade e para as pessoas que estão te assistindo. Muito grata de coração. E o tema da palestra é Ciências da Mente e a Escola. Nós estamos vivendo um momento muito intenso de rupturas, de desafios, de limites e de possibilidades. Está difícil para todo mundo. Se está para os adultos, também está para as crianças. E nesse contexto, como fica o cérebro? Como as crianças lidam, nós adultos também, com todas essas mudanças e o impacto disso, emocional, afetivo, cognitivo, enfim, em diferentes aspectos. É uma parte do que nós vamos conversar agora. Elvira, muito obrigada. Passo a palavra para você. Obrigada, é um prazer. Olá, Minas Gerais, olá, Belo Horizonte. Agradeço muito o convite e a oportunidade de retomar o contato aí, né? Conversar um pouco. Vamos ver o que nós conseguimos colocar aí nos 40 minutos. Eu gostaria de colocar... Eu vou falar um pouco sobre isso, Doca, que você disse e ampliar um pouquinho, né? Nós estamos aqui na Europa agora na experiência da volta à escola. O começo da flexibilização, depois de dois, quase três meses de, dependendo do país, né? De, o que eles chamam de distanciamento social. E ontem nós tivemos um evento interessante aqui, na Itália, onde, mais ou menos, eu acho que creio que em dois cidades, mais ou menos, não sei se foi bem isso, ou vinte. É uma manifestação muito forte de crianças, alunos, com seus pais, os professores, nas praças, né? Reivindicando o ensino presencial, né? Então, e o tema, né? Em todas as cidades, foi uma retomada de uma fala do Grant, né? Ele diz, instruí-vos, porque nós vamos precisar das vossas inteligências. Então, eu acho bem interessante, aliás, muitas escolas, aqui em vários países, têm começado trazendo Paulo Freire, né? Até em outdoorzinhos, assim, colocados fora da escola, né? Então, nós estamos vivendo esse momento aqui de uma... já um estágio adiante, né? De pensar a escola nesse novo patamar em que ela foi colocada, né? Então, eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, né? Essa retomada importante da escola enquanto espaço de cultura e espaço de ensino, né? E vamos ligando aí com as questões do cérebro. Ciências da mente. Por que ciências da mente, né? E não neurociência, né? Antes de vir o vírus e começar essa questão toda que virou a pandemia, os estudos de cérebro, né? De neurocientistas, enfim, estavam indo numa... Já chegando num lugar em que, pelo próprio funcionamento do cérebro, né? Pelo cérebro ser um órgão biológico, mas de desenvolvimento biológico e cultural, né? Começou a ficar claro que não dava para pegar e entender o cérebro só pela questão biológica e química, né? Na verdade, ele é um órgão cujo desenvolvimento e funcionamento é função da cultura, né? Então, eu tenho uma parte biológica, todos nós temos, né? Temos uma herança genética, isso vai se cumprindo ao longo do desenvolvimento, desde a vida intuterina, mas, pelo menos desde que o neném nasce, a configuração das redes neuronais, como é que se vai formando essas redes, né? Elas se formam em função dos contextos que a criança está, da cultura que ela encontra, das línguas que ela fala, ou seja, esse caminho, assim, de pensar que não há um psicológico, né? Um emocional, um intelecto separado. Não, o cérebro funciona integradamente, né? Então, essa dicotomia que havia entre razão e emoção, uma coisa que já ficou para trás, porque, realmente, o cérebro funciona como um órgão integrado, mas ele tem um corpo, né? Ele está no corpo, é o corpo todo que aprende, é o corpo todo que se comporta, né? Então, as ciências, né? Do estudo do humano, do sistema nervoso, do cérebro, já estavam se encaminhando para essa, que eles estavam chamando, estão chamando, de ciência da mente. Por quê? Porque eu não posso estudar o cérebro só com as ciências biológicas ou físicas e químicas. Não, eu tenho que ter ciências humanas, eu tenho que ter as artes, né? Isso, eu tenho que ter a vida de cultura. Então, nesse caminho que nós estávamos indo já, e dentro dessa abordagem, a neurociência já vinha, também, da importância do professor, a importância daquele que ensina. Então, assim, já uma retomada do valor do professor. Isso já vinha, já era uma discussão que vem vindo aí, nos últimos, pelo menos, cinco anos, dez anos, mas mais recentemente, com bastante força, né? Então, o professor, a compreensão da escola como espaço de cultura e o papel do professor, já era um tema interessando pessoas de várias áreas do conhecimento, entrosando gente que é da química, com da filosofia, artista, com físico, quer dizer, nós já estávamos numa situação de interdisciplinaridade de estudo do cérebro, né? Então, esse é um ponto importante. Outro que eu venho acompanhando bastante, que é, evidentemente, a questão da tecnologia, né? A tecnologia não surgiu agora com a pandemia, a gente está estudando o impacto da tecnologia no cérebro, no desenvolvimento, nas áreas do desenvolvimento infantil, na linguagem. Então, nós já tínhamos aí, já estávamos determinando certas coisas, o cuidado que a gente tem que ter com a tecnologia, com a criança pequena, que não deve ir para a tela antes de completar pelo menos dois anos, a gente não vê tela de jeito nenhum, o tempo de tela, como que a tecnologia interfere também na atenção, né? E, por outro lado, essa maravilha que é a tecnologia, que nos abre uma possibilidade enorme, né? De, se a gente souber lidar, né? Não há Deus, conseguir sair do Google, né? Então, realmente, nós temos aí duas dimensões importantes. Aí vem o bendito do vírus e nós entramos nessa situação única, né? Totalmente nova para essa geração e que significou e significa uma ruptura muito grande. Então, é assim, nós não temos nem adultos, né? Nem crianças, né? Nós não temos na nossa memória recursos de coisas que a gente tem vivido que possa usar para isso, porque é totalmente inédito, né? E o primeiro momento, né? Que é de nós temos aí um sentimento presente do medo, da ansiedade. Agora, está se discutindo muito a questão da angústia, né? Depois de dois meses em isolamento, né? Mas é uma situação absolutamente nova. Então, o que nós temos? Nós temos hoje um cérebro um pouco acuado, né? Porque nós realmente não sabemos o que vai acontecer. Aqui começou a flexibilizar, abriram escolas, mas já na França, logo em seguida, já fecharam 70, porque é contaminação. Então, nós estamos, assim, Tateando, buscando nos ajustar, a compreender. E aí, o conhecimento é fundamental. e o conhecimento que eu acho que está muito pequeno sobre o próprio vírus, sobre as medidas que tem que tomar, tal. Agora, como é que eu vou ajustar isso na minha vida? Porque a ameaça ainda não desapareceu. A ameaça está aí. Nós estamos esperando que se faça uma vacina, provavelmente para o ano que vem, não se sabe, né? Mas, nesse momento, assim, nós estamos muito na incerteza do que vai ser a nossa vida nos próximos, no mundo todo, né? Nos próximos 12 meses, pelo menos, ou ano e meio, não sei. Então, um dos pontos importantíssimos é que nós temos que entender que nós temos que aprender, adaptar e criar outros comportamentos para viver com isso, né? Então, e aí vem a questão da escola que eu já vou falar sobre ela. Agora, como é que fica a questão do cérebro, né? Como você falou. Eu tenho, nós todos temos esse domínio de químicas que a gente chama químicas negativas, o medo. O medo é uma emoção muito positiva para o ser humano, porque o medo leva a gente à preservação, procurar se salvar daquilo, né? Sair da situação. Só que aqui, no caso, nós não temos jeito de estar saindo, então nós temos que fazer o quê? Isso aqui é muito importante. Nós temos que procurar fazer atividades, realizar ações que liberem o que a gente chama de química positiva, não sei. Então, eu tenho que ver das coisas humanas, o que que libera dopamina, serotonina, a área de recompensa, ou seja, equilibrar com coisas que nos fazem sentir bem, né? E aí vem, então, essa questão da escola no meio disso tudo, né? Então, o que que a gente, o que que nós apresentamos? É o primeiro momento uma preocupação em alguns países muito grande, assim, da aprendizagem, né? De não perder o ano, de não, sabe, um estresse a mais. Alguns países nem se preocuparam com isso, aqui na Europa, vários já, tiraram o ano letivo que termina agora em junho, tudo bem, vai retomar em setembro, agora, semana passada, o ministro falou em setembro, talvez outubro, quem sabe em novembro, porque ninguém sabe se vai dar para voltar mesmo em setembro, né? Então, o que que se coloca para nós hoje? Se coloca, assim, algo novo, e nós temos que pensar em como criar situações, não é isso? no caso das gerações, dos jovens, das crianças, junto com a sua língua, né? E pensar, então, não é em ajustar currículo, mas é criar situações novas, né? De interação, de trabalhar conhecimento, etc., que leve em consideração que nós estamos numa situação excepcional. Então, para eu poder entender isso, né? Eu posso me valer de alguns conhecimentos das ciências da mente, quer dizer, o que faz bem para a mente, né? Arte, as atividades artísticas, elas têm como base, né? a emoção. A arte trabalha, o Valon colocava isso, né? Lá é a técnica social da emoção. O material básico dos nossos sistemas expressivos, né? São essas emoções que podem nos dar momentos de sentir bem, né? Aí nós incluímos também a literatura, a poesia, né? Então, a música. nós temos um cérebro musical, né? Nós temos uma genética para a música. Então, a música tem um poder muito grande, né? Uma área muito estudada na neurociências, né? Música e cérebro. Nós sabemos que a música traz realmente muitos recursos, né? Que envolve a emoção. Eu vejo que a música faz a gente mudar, né? De espírito, de humor, assim, muito rapidamente, né? com bem e com mal, né? Mas a música tem esse poder de transformação e a música evoca memórias, né? Muito rapidamente. Então, às vezes, a gente ouve uma música e vem toda uma situação que a gente já viveu, etc. Então, é uma... É um recurso humano muito forte, inclusive, para formar novas memórias, porque nós temos que formar memórias agora, né? Nós temos que formar memórias para essa situação, nós temos que formar memórias nas crianças, nos jovens, né? Quer dizer, nós temos que ir para um novo, né? Lembrando o quê? Que nós somos seres de comunicação, né? O ser humano, biologicamente, ele é social, né? E, de repente, nós temos uma situação de distanciamento físico, mas que não precisa ser necessariamente social para quem tem o acesso, por exemplo, da tecnologia. E fica importante dizer que as experiências das pessoas estão sendo muito diversas, inclusive, em relação à própria classe social, né? Aos próprios recursos econômicos. Então, na educação online, nós sabemos que 40, 50% das crianças, nós pensamos na educação de toda a população, elas não terem acesso a isso, né? Então, e aí o Brasil é sempre muito criativo, né? A gente vê soluções de professores, assim, muito incríveis, né? Professora que pendura lá no, na frente da casa dela, a sacolinha para os pais indo buscar, trabalho para os alunos, né? A gente, nós estamos vendo, assim, partindo do povo, da cultura, né? Várias iniciativas que possibilitam continuar um dia a dia tentando, inclusive, fazer o melhor para as crianças, né? Então, é muito difícil a gente falar de uma coisa englobando todo mundo, porque as experiências estão sendo muito diversas. O que nós temos visto, por exemplo? E nessa questão, porque todo mundo foi para a educação online, Aí, é assim, tem, assim, tramas, tem, a gente tem relatos de tudo quanto é lado, né? De criança que telefona para o professor, que diz que a mãe está pegando muito no pé, né? Tem criança que liga para o professor para dizer que não está aprendendo nada, porque a mãe não sabe explicar direito, né? Porque a mãe sabe cozinhar bem, porque ela trabalha no restaurante, mas ela não sabe as manias de professor, quer dizer, o mundo inteiro, né? Em todos os países, eles começam a ver que ser professor tem uma especificidade, não é isso? E que essa especificidade é o conhecimento pedagógico, né? E que não é qualquer um que você pode ter conhecimento de alguma coisa, mas você tem que ter uma didática, né? Você tem que construir o seu ensino a partir de uma didática, da didática. Então, o desafio, nesse momento, está sendo, e é bem interessante isso, está sendo da didática, porque na tecnologia eu não transporto um jeito de dar aula na sala de aula e vou passar para o computador. Inclusive, nós sabemos das pesquisas, todo esse acervo de pesquisa sobre o uso do computador, que a tela cansa, a tela irrita, não posso também pensar que crianças de quatro, cinco anos vão ficar muito tempo na tela, o tempo delas deve ficar normalmente de meia hora a uma hora, né? Então, nós temos assim um fator da tela, né? E essa tela também cansa o próprio adulto, né? Ela promove muita mexida química, a luz da tela, se ficar ali até a noite, duas horas antes de dormir, ficar vendo, não vai dormir direito, se ficar na tela, no computador, no celular, né? Então, esses fatores todos, eles começam a vir à tona. Agora, o que eu acho muito interessante é que a educação, o mundo todo, vinha falando muita avaliação, é o PIS, é isso, aquilo, e, de repente, como nessa situação toda da pandemia, o que está dominando não é a avaliação, é a didática, né? Quer dizer, o ensino, essa coisa específica da ciência pedagógica, né? que alguns países não valorizam, o Brasil com certeza, né? O Brasil nem reconhece que a pedagogia seja uma ciência, né? E que esse professor tem, então, um conhecimento que é próprio. E o que a... Eu achei interessante ontem, que eu recebi muito aqui, mas essa coisa assim, depois de duas semanas começaram a abrir escolas, muito cautelosamente, numa outra, no outro, com outro protocolo, né? Os... tantas crianças, quanto os professores, quanto os pais, estão reivindicando a escola presencial. Né? Porque a escola, então, não é só aquele lugar, assim, que muita gente falava, que é chato, que vai lá para aprender, que não sei o quê, para fazer prova. Não, a escola, as pessoas estão tomando consciência, que a escola é um espaço de cultura, né? É uma invenção muito bem sucedida da humanidade, né? Ela foi inventada mais ou menos há 5 mil anos, com variações aí entre China, Atoméria, Maia, etc. E ela, desde então, ela continua sendo, assim, estruturalmente a mesma coisa. Ou seja, eu pego a população jovem, né? De uma comunidade, de um povo, as crianças de jovem, tiro do casa, tiro do cotidiano, põe nesse espaço, ela vai ficar lá um tempo todo dia, nesse mesmo espaço, que é a escola, e os adultos, né? Mais experimentados, preparados para ensinar, para transmitir, para formar memória nessas crianças, da cultura, do conhecimento que nós fazemos, vai lá se ocupar delas. Esse é o professor, né? Então, o que nós estamos, muitas famílias também estão discutindo isso, né? Não é fácil ensinar. Você tem que ter um método, você tem que ter memórias, você tem que planejar, você tem que continuar estudando. E uma folha de atividade, passada daqui para lá, ela não é nada se não houver um professor que conduz essa criança, esse jovem, ou mesmo nós, adultos, para formar memórias daquele conhecimento para o qual nós não temos genética. Isso é muito importante. O que a gente aprende na escola são conhecimentos culturais, né? Então, desde a leitura e da escrita, matemática, todos os conteúdos são conteúdos históricos, foram inventados, foram construídos, foram desenvolvidos, né? E aí, nós começamos a ver que, na verdade, esse conhecimento é fundamental. Nesse momento que a gente está vivendo, não é isso? quem que está, quem está na frente, né? São cientistas, são pessoal da saúde, mas que, por sua vez, foram ensinados por professores e passaram na escola e passaram na universidade. Quer dizer, qual o eixo de salvação, ou qual o eixo do encaminhamento para modificar as situações que nós estamos? É o conhecimento. É o conhecimento. É o conhecimento formal, é a pesquisa, é a ciência, né? E são pessoas que têm o quê? Que têm procedimento para trabalhar com o conhecimento. Então, são pessoas que aprenderam a estudar, né? São pessoas que aprenderam a trabalhar com texto, com gráficos, né? Aprenderam a observar, fazer registro, etc. Então, eles são produto de... Olha que coisa fantástica. Eles são produto da escola, né? Então, hoje, não é ninguém do mercado, gente, teve aqui... Uma das primeiras mortes aqui do coronavírus foi o presidente da Santander. Um cara, acho que bilionário, não sei, mas pelo menos milionário ele era. E ele faleceu, né? E a filha dele fez um depoimento que me tocou muito a todo mundo. Ela falou, meu pai morreu tentando agarrar o ar, que é de graça. que não conseguiu. E os nossos milhões ficaram lá em casa. Então, nós estamos bem claros isso, quer dizer, o... a situação é, nós temos que pensar em outros valores. Isso é muito importante porque se não houver o que nós estamos vendo, eu acompanho desde a China, desde o desenvolvimento do primeiro local na China, etc., a volta da China para a escola, etc., os discursos, pelo menos nas línguas que eu entendo, não que eu entendo a mandarim, eu estudo, mas não entendo, mas nós vamos vendo, assim, um nicho de um pensamento mais justo com a escola, com a educação e com o professor. e, claramente, aquilo que os neurocientistas vinham colocando sobre o papel do adulto que faz a mediação, porque nós, adultos de conhecimentos escolares, que são culturais, nós não aprendemos sozinhos, nós precisamos do outro, um caminho que traga essa, esse, ou a trilha que eu tenho que fazer. E aí, isso, a tecnologia não vai substituir, porque até trabalhar com a tecnologia depende de aprendizagem, né? Então, essa, essa, é uma nova, um novo patamar para nós pensarmos, né? É assim, quão fundamental para a espécie humana é o conhecimento, o conhecimento científico, inclusive, para sobreviver no dia a dia quando a gente está nessa ameaça constante, né? Que vai ser resolvida, vai passar, mas não vai ser de imediato. E aí, como é que o cérebro fica? O cérebro não pode, né? Eu gosto de falar assim, parece que o cérebro é uma coisinha ali sozinho, mas não pode se basear simplesmente nas experiências vividas, né? Nas coisas que foram feitas. E aí é uma coisa importante para a escola, né? Porque nós temos que pensar um currículo diferenciado do que está aí. Mas, para isso, né? Nós temos o quê? Nós temos que ter a formação dos professores. Então, uma coisa que é importante é que a gente não vai se preparar simplesmente assim, para quando voltar. Não, é agora. É agora, porque a gente não sabe nem quando vai voltar, como é que vai. Agora, o que nós temos que ver é que não dá para voltar do mesmo jeito. E começando de questões, que, né? Está todo mundo pensando nas atividades, no currículo, se vai perder o ano, se não vai perder o ano. Quais são as dificuldades que eles estão tendo aqui na volta à escola? É uma questão da contaminação, é a questão do espaço, não é isso? É a questão, assim, que você tem determinações para a educação infantil que voltou agora, semana passada, que é para manter a distância. A França, então, desenhou no chão os quadrados de giz para pôr cada criança num, na escola da França fez isso. Agora, chegaram aqui com toda a coisa das máscaras, da higienização, as crianças, na hora que entraram, vão sair correndo abraçar o professor pelas pernas, entendeu? É a saudade. Uma das coisas que eu tenho visto os alunos, que eles entrevistam muitos desses pais todos, jovens, sentem saudade da escola, sentem saudade dos amigos, sentem saudade do professor, e aí vai se revelando, acho que a gente está retomando aquilo que é a essência da escola, ou seja, um espaço cultural onde as gerações interagem, e como na antropologia a gente fala, para garantir a continuidade da espécie. Então, o ser humano pode, ele pode aprender muito, hoje nós sabemos que, inclusive, com as pessoas, as crianças, os jovens com diversidade biológica, podem aprender muito mais do que a gente imaginava, mas o ser humano tem coisas que ele aprende sozinho por limitação na vida cotidiana, tem coisas que, não havendo genética, eu preciso ser ensinado e preciso estudar. E quem está se dando melhor, quem se deu melhor nesse tempo afastado do ensino online, etc., nesses países que a gente vem acompanhando, são os países em que no currículo as crianças e os jovens aprendem a estudar, eles têm mais autonomia, ficaram dependendo do pai e da mãe em casa, quer dizer, estudar é uma coisa que nós não temos genética, eu quando entrei para a escola pública do ADC Paulista, São Caetano, e eu tenho lá meus cadernos todos de primário, nós, no segundo ano, a gente estava realizando, nós éramos ensinados a desenvolver atividades tipo, você lia um ponto, que há algum tempo a gente copiava no caderno o teu ponto, você lia, fechava o caderno, escrevia o que você lembrava, depois lia de novo, aí você corrigia, quer dizer, a gente aprendia a registrar, a fazer a anotação, a escrever com sintaxe completa, desde o primeiro ano eu entrei com sete, porque naquela época a lei era, tinha que entrar com sete, completos, até 28 de fevereiro, e eu não fui, eu fui para a educação infantil, a gente não tinha educação infantil, você ia direto, não é isso? E assim, de imediato você aprendia coisas que nós sabemos importantíssimas, porque não é uma cabeça que escreve, é um corpo que escreve, certo? Então, eu tenho a questão da postura, eu tenho a questão da pressão, eu tenho a questão muscular, então, tem toda uma, e o que que prepara, nos prepara para escrever, para nos alfabetizar, são várias atividades distintas que pegam áreas diferentes do cérebro, porque como não tem uma área para ler e uma área para escrever, nós temos uma área para falar, mas não para ler e escrever. Já está bem demonstrado isso, 40 anos de estudo sobre como o cérebro aprende a ler e escrever, nós temos que formar uma nova estrutura, e essa estrutura vai usar, vai coordenar, vai utilizar áreas de aprendizagem outras, como, por exemplo, do ritmo, da rima, esse aspecto motor da apreensão, a parte gráfica da escrita, então, essas coisas, a escrita é uma evolução do desenho na espécie humana, então, o que que eu tenho que pensar nesse currículo, por exemplo, a educação infantil, de fazer atividades que praticam essas áreas, mas olha que legal, porque na hora que você for fazer isso, você está fazendo, trabalhando com música, não é isso? Com desenho, com dança, né? Você está trabalhando com o quê? Com aquelas formas de atividade humana que exatamente mobilizam o sistema emocional, liberam química que a gente chama positiva e faz você se sentir bem, né? Então, é um momento de nós repensarmos e utilizar esse conhecimento disponibilizado sobre desenvolvimento infantil, mas aqui tem um outro lado que é importante, porque a pedagogia que já tem seus 5 mil anos, embora hoje, que eu estou estudando isso, mas já tem aqui vários arqueólogos, antropólogos que estão discutindo que a pedagogia não veio depois da invenção da escola, não que a escola foi inventada por causa da pedagogia, porque a pedagogia, essa arte de ensinar o outro, né? volta a pelo menos aos desenhos da caverna, né? Então, nós temos assim, cada dia mais claro a importância dessa ciência, né? Então, a pedagogia já sabia de muita coisa que a neurociência vem dizer hoje, na verdade, a neurociência confirma, né? Tem artistas que dizem, né, que a neurociência está descobrindo o que os artistas já sabiam há muito tempo, né? Então, nós estamos nesse momento assim de revolução epistemológica mesmo, né? De entender que essa separação entre mente, corpo e cérebro, mente, como se fosse uma coisa psicológica, pairando no céu, nós temos que rever isso aí, porque, na verdade, há uma integração, né? E essa integração, ela se dá também a nível do próprio cérebro, né? Já estou terminando o tempo aqui, mas eu queria tocar nesse assunto, que é a interdisciplinaridade do cérebro, né? Então, eu, por exemplo, estudei música, estudei música, né? Pude estudar música, porque cantar está na genética da espécie, todo mundo canta, mais afinado, menos afinado, etc., mas cantar está na genética da espécie. Nós temos um cérebro musical, que, inclusive, a melodia está na base da fala, não é isso? Porque a gente fala cada língua num caminho melódico diferente, e muitas vezes a gente vai aprender uma língua estrangeira, fala a língua estrangeira até bem, na parte toda da sintaxe, semântica, etc., mas com a sonoridade da sua língua materna, que é o que a gente fala de seu sotaque, né? Então, essa questão aqui, ela é bem importante porque, ao estudar música, aí eu vou estudar formalmente, vou aprender a ler música, vou aprender a tocar instrumento, vou fazer canto coral, ler a partitura, etc., aí já é uma parte que não é da genética, é uma parte de estudo, mas a música transforma fisicamente o cérebro, né? Então, nós que estudamos música, nós temos uma parte aqui no cérebro do lado direito para o lado esquerdo, ela é, ela é aumentada de tamanho, ela é maior, o corpo caloso, o que significa que as trocas entre a minha espéria direita e esquerda, né? Elas são maiores porque eu tenho esse cérebro modificado, né? Então, o que nós temos que entender é que o currículo, né? O Alon falava isso, né? O currículo deve atender ao ponto do desenvolvimento de hoje e para o futuro. Então, o estudo da música, você pode parar de estudar, mas o seu cérebro já vai ficar daquele jeito até você morrer, ele não vai retroceder. Então, nós temos que entender que é uma parte interna, né? Que se eu estudei música, vai afetar diretamente minha aprendizagem de matemática, né? Ela vai mudar bastante o desenvolvimento semântico, A tensão, desenvolver vocabulário, não é isso? Então, é assim, você estuda uma coisa, o cérebro se forma aquilo ali, desenvolve aquilo, mas isso vai ser usado para outras, outras coisas que eu for fazer, outras coisas que eu for aprender. Então, dentro do próprio cérebro, há uma comunicação interna, né? E, evidentemente, que está bastante ligado essa questão de eu trabalhar com essas atividades que nós chamamos de arte, que são sistemas expressivos, elas dão recursos, né? Muito grandes para a imaginação, para a criação, etc. Exatamente o que nós precisamos agora. Então, para voltar, né? para a escola, para nós pensarmos, nós temos que começar a botar isso na vida da gente. Agora, as faculdades de pedagogia vão ter que pensar também, porque nós temos que ampliar a formação do professor. O professor, e vai ter que dar conta na hora que voltar, né? Direto com as crianças, com os jovens, de toda a experiência que está todo mundo passando. Não dá para pensar que vai voltar e vai ser assim, nós retomamos como se, sabe, tivesse voltado às férias. Não é isso, gente. Por quê? Porque nós estamos acumulando aqui, todos nós estamos atolados com tanta emoção, tanto sentimento, etc. Imagina com quem chega a perder uma pessoa, uma família, uma pessoa próxima também, nessa situação. então, eu tenho que terminar, então, a intenção é a seguinte, recurso o ser humano tem. E outra coisa bonita que a gente tem que ver é que, está ficando claro para todo mundo, que ninguém sai sozinho dessa forma. Ninguém sai sozinho. Ninguém vai conseguir se virar sozinho. Nós estamos ficando muito claros que antes de qualquer coisa de ser, sabe, de agarrar o ar que está dizendo de graça, nós temos que garantir as relações que são a base da nossa espécie, porque nós somos biologicamente sociais. Não é isso? Ou seja, nós nos formamos, nos vivemos com o outro. Então, a pandemia que a gente tem vivido aqui é muito claro isso, quer dizer, a solidariedade que a gente vai vendo acontecer, por exemplo, aqui na Europa, apareceu muito para a Isópolis, não sei se é o bairro lá de São Paulo, que é uma... Para a Isópolis tem a segunda maior comunidade do São Paulo, mais de 100 mil pessoas. Eles fizeram uma estrutura deles, de solidariedade ali, de cuidar com o outro, cuidado, é cuidar do outro. Assim, fantástico, tá aí, já reportagem aqui, e tal, fizeram... Cada rua tem um presidente de rua e aquele presidente se ocupa das famílias, das pessoas daquela rua, não é isso? E a questão da alimentação, e eles mesmo se formaram como os primeiros socorros, parece que os... pela reportagem que eu vi aqui, os bombeiros formaram, não sei quantas pessoas lá da... da comunidade para a Isópolis, e aí alugaram as... sei lá, duas, três ambulâncias e tem médico, ou seja, é a rede de suporte, né? Dentro da falta, né? Da pobreza, né? Então, essa coisa de que... Em pequenas coisas, as redes de suporte, as pessoas cantando junto todo dia à noite, né? Isso aconteceu muito aqui na Europa, na Itália, o povo... Vamos cantar, aqui também a gente teve isso. vamos nos ligar ao outro de alguma maneira. Então, o que forma a pessoa, né? O que nós vamos ter que fazer muito depois, e agora e depois, é desenvolver empatia, gente, nós vamos recuperar, porque tem que mudar essa coisa do... do tempo e do valor que a gente dá no encontro com o outro. Isso as pessoas vão percebendo, as famílias vão percebendo, as crianças, os jovens, que a escola é esse espaço, é um espaço de formação humana, que é o que nós discutimos aí na escola plural, né? A escola não é um lugar só de... É também, o conteúdo é muito importante, o conhecimento é fundamental. Mas é ali que nós formamos também, nós nos formamos como seres de cultura e seres sociais, né? Então, é esse o caminho que... Mas, eu não sei... Doca, você quer passar para a pergunta aí? Você que sabe, eu estou gostando de te escutar. A hora que você falar é isso mesmo. Todo mundo vai escutar melhor. Eu não sei se respondeu aí o que você colocou, né? Estou anotando aqui. Elvira, eu acho que foram muitas provocações, né? Eu fui anotando, passando página, enfim, fui acompanhando algumas questões colocadas ali, e daí você vem falando a justificativa das ciências da mente, a função da cultura no desenvolvimento do cérebro, a provocação aí em relação ao uso das tecnologias, né? Que, se por um lado, traz algum impacto negativo, tem muito positivo e como que lidamos com isso. esse contexto do cérebro acuado, achei muito interessante isso, não tinha nem escutado falar dessa maneira em relação ao contexto da pandemia. A questão das atividades que as crianças, vou falar das crianças, mas crianças e adolescentes, enfim, podem realizar em casa ou nos espaços em que estão fora da escola, que potencialize o seu desenvolvimento, uma vez que eles estão lá e não dentro da escola, né? Como provocar isso e que isso é também papel da escola que está se colocando no lugar do ensino remoto. Nesse sentido, vem uma questão que é conteúdo versus experiência. Muito do que se pede para o retorno da escola presencial, mais que a questão das interações, das vivências e de todo o desenvolvimento que acontece a partir disso, eu escuto falar desse retorno em função de um conteúdo perdido, que é algo também para se pensar, né? Em nome disso, qual é a concepção de educação? Qual é o significado das interações e das brincadeiras? Qual é a concepção de escola? Outra coisa muito importante, tudo foi importante, né? Estou destacando algumas, a relação entre avaliação e a didática, fala-se de avaliação interna e externa, sendo que o que vai de uma certa maneira mediar isso tudo é a didática e aí precisamos de reinventar a didática nesse contexto remoto, né? Quais são as limitações disso e as possibilidades? Se estamos investindo no lugar certo, será que sim? Tenho minhas dúvidas. Também a história de que não é a cabeça que escreve o corpo inteiro, que o cérebro não é só a cognição, tem uma série de... O sujeito é inteiro, não é fatiado. Ora ele pensa, ora ele movimenta, que está tudo integrado. E voltando o valor do professor. O brasileiro faz piada com tudo, temos recebido postezinhos no Instagram, no WhatsApp, enfim, mostrando o desafio que está essa intensa relação com as crianças e com os adolescentes dentro de casa. Então isso também traz para a cena a decisão do papel do professor e o valor do professor nesse contexto. Sendo então agora mais objetivo em relação às perguntas, nós temos a seguinte, como os registros do trabalho remoto podem ser utilizados na formação dos professores? é possível pela via do ensino remoto priorizar para as crianças os sistemas expressivos? Quais caminhos potencializariam o desenvolvimento das crianças atendendo as necessidades de desenvolvimento do cérebro? Como que a escola provoca isso remotamente? essas foram as três questões que eu anotei e que eu estou trazendo aqui para a discussão se mais pessoas quiserem colocar as indagações aí fiquem à vontade que eu vou lendo aqui para Elvira então os registros na formação a questão do sistema expressivo provocado por meio de intervenções remotas e os caminhos que potencializariam o desenvolvimento da criança no cérebro no cérebro da criança Olha uma coisa assim bem importante que é entender que o contexto família é um contexto cultural e a escola é outro contexto cultural eu não transporto as mediações de um para o outro quer dizer uma você dá uma atividade que a criança vai fazer em casa com a filha da mãe do pai etc a mediação simbólica a antropologia faz uma falta na educação enorme porque o ser humano sendo ser de cultura eu eu me comporto segundo o contexto que está lá eu tenho regras mesmo que elas não sejam conscientes certo então a mãe que vai chamar atenção ela não dá ela não dá para ser o papel da professora ela é a mãe certo e aquela família tem uma história e as negociações as relações afetivas certo não dá para você sair desse papel ou achar que esse papel não tem importância o contexto é diferente então a maior parte das crianças de jovens aqui quando entrevistados eu vi muita coisa eles preferem a escola nós temos que ter as famílias tem que ter isso muito claramente e a escola também é isso que eu digo para você que o o preparo da universidade daquele formador do professor tem que levar essa consideração agora e também com os pais então foi caiu não não tá tá então é é o eu não posso mandar uma atividade que foi feita lá e depois pegar isso aqui para avaliar do jeito que avaliava na escola é uma questão do universo simbólico da função sabe simbólica na cabeça o que que significa inclusive os laços afetir com o pai com a mãe etc não é isso que não dá para assim agora eu tiro isso né e vou fazer o papel do professor né muita gente que eu vi falar também de família não então não precisa do professor na educação infantil porque eu estou fazendo não tem uma compreensão de que que é não é isso o desenvolvimento da função simbólica é em contexto de casa em contexto da escola então vai colocar em xeque essa questão da avaliação certo por isso que muitos lugares não estão nem fazendo avaliação opção tem países parte de países entendeu deixa sabe a situação é inédita não adianta eu querer enfiar uma caixinha do que era antes agora se você pegar pelos sistemas expressivos né vamos pegar uma das coisas que é mais importante na escolarização que é o desenvolvimento da leitura e da escrita né então pensar o que que é para a criança de educação infantil quais são as atividades humanas quais são as atividades que ela pode fazer que vão as atividades que vão propiciar por exemplo a apropriação do sistema da escrita então é assim nós já fizemos na época como nós vamos sozinhos a gente fazia isso transformava transformar não mas formava pessoas para serem contadores de história né isso então você pode pensar assim um pai ou uma mãe lendo um livro todo dia para criança lendo mesmo desliga tudo tira o sabe tira a tecnologia tira vamos só sentar agora e vamos ler junto né isso faz uma diferença enorme porque nós temos neurônios espelhos nós temos neurônios espelhos neurônios espelhos nos permitem copiar no cérebro o que o outro está fazendo certo então em vez de querer que o pai faça uma atividade X lá eu vou trabalhar com processos né a criança vai aprender fazer passo a passo na receita ela vai ela vai vai se envolver emocionalmente porque o pai e a mãe fazendo isso a gente sabe que o efeito de leitura de uma pessoa da família pai, a mãe, a avó é muito mais forte na formação de memórias e de linkar o prazer de ler no sistema emocional do que em outra situação então é esse o novo paradigma que nós temos que ver porque se vai ter deve vir uma segunda onda deve que nós vamos ficar de novo 60 dias em casa 70 dias na China já está acontecendo a China já entrou de novo né não mesmo não e o Han mas já estamos lá com outro sabe então vamos preparar para isso quer dizer aí você pode avaliar com outros critérios centenas quer dizer formar uma criança leitora trabalhar a parte gráfica da escrita desenhando todos os dias não é isso? falando de educação infantil trabalhar teve uma uma família aqui de professores aqui em Portugal que tem um relato que está na internet porque eles são professores eles não estavam aguentando mais o negócio das lições não estavam dando certo os espíritos nervosos eles resolveram fazer um projeto de pesquisa né isso se a gente orientar por exemplo uma coisa fundamental que é atividade de pesquisa ciência isso daí dá para fazer com qualquer nível quer dizer projetos não é isso? debates quer dizer nós temos agora um momento tão profícuo para mudar algumas coisas sabe né muito profícuo porque é assim vamos vamos escutar o filho vamos conversar vamos ler isso vamos discutir porque nós estamos todos aqui nessa situação em que eu tenho que diminuir a tensão porque está todo mundo acuado com mais consciência ou menos não é isso? então voltar não é assim que voltar não é aquela maravilha que vai aqui que estamos voltando estamos começando a ver que as demandas são enormes então não pode aglomerar na escola então está chegando por horário chega uma turma às oito outras às oito e dez outras às oito e quinze não é isso? quer dizer só a questão do tempo de espaço na escola vamos ver aí vai mudar bastante né então esse é o momento que o professor está aí de pensar assim é uma oportunidade não é isso? de realmente pensar na didática que é o eixo fundamental da educação que é o ensino que leva a formação de memórias né e preocupar menos com essa avaliação né ou fazemos avaliação de uma outra maneira não pelos acertos e erros do que estavam lá né então essa essa demanda e nós podemos pensar também em questão dos registros você quer trabalhar com os registros que foi feito em casa tira a folha solta e vamos fazer caderno o caderno não é isso? ele permite ir e voltar o caderno é fundamental para a aprendizagem para a memória certo? porque no caderno a gente volta para trás vai para frente e o professor que tem uma evolução no caderno ele tem um elemento global né essa é outra palestra né essa é outra conversa né mas é fundamental isso não é isso? porque folhas assim o eixo da educação é memória é formar novas memórias ou memórias com ética para que eu vou usar esse conhecimento no benefício de quem certo? eu vou pensando que quando eu estou trabalhando esse conhecimento para formar memórias eu posso formar na competição ou na colaboração certo? eu posso desenvolver empatia propondo atividades que vão fazer com que eu olhe para o outro a gente começa na educação infantil fazendo jogral cantando junto você não pode cada um ir para um lado jogral você tem que esperar o outro falar depois você fala a formação humana ela está emitida nos conteúdos não pode ter esse conflito sabe e falar assim que o conteúdo é normal não conteúdo é direito de todo mundo se eu não estudo se eu não tenho percebe se eu não sei sintaxe direito se eu não sei escrever eu não vou em lugar nenhum então uma falsidade é um falso problema então vou tirar não tem que aprender isso porque que eu vou aprender a aula olha a pauta que está fazendo saber o que é progressão geométrica ninguém entende o número de vítimas do vírus porque a progressão não é aritmética ela é geométrica então vai como que pula assim pula assim ué se eu não estudei lá na progressão geométrica é exponencial faria uma diferença enorme no mundo se as pessoas entendessem isso coisas mínimas a gente está vendo que não não entende por quê porque faltam os conceitos né então é assim o registro ele tem que procurar dar conta desse caminho do processo que o aluno faz para formar o conceito certo não é o produto em si só é o processo né e aí é junto com as famílias né você pode criar maneiras de de acompanhar isso né veja hoje está tão fácil gente tem um vídeo no celular dá para fazer tanta coisa né de registro né então mas isso precisa combinar tem que ter uma formação dos pais então comece a se preparar porque vai haver muito provavelmente outro 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 isolamento né aqui já está se esperando tanto é que o ministro falou vai começar em setembro ou em outubro que sai em novembro porque está se esperando talvez para outubro aqui na Europa uma segunda uma segunda onda então é esse inusitado que que pode nos levar a ser criativo né então é é o momento que a gente tem que criar então vamos tem que abrir um pouco né e principalmente partindo de que ponto de vista que ninguém substitui o professor certo porque o conhecimento pedagógico aquele que o professor está juntando na cabeça dele lá na memória dele porque cada dia que ele entra na sala de aula ele modifica ele vai ampliando ele vai ampliando então o professor tem um conhecimento pedagógico que nenhum de nós cientistas tem a menos que você seja professora ou professora percebe esse conhecimento é o é o é o eixo do 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 achar os novos caminhos para para poder responder aí que sempre sempre lembrando que é uma situação inédita não dá para entrar nas caixinhas que a gente tem não que não vamos nos valer disso daí mas é realmente é é uma é uma oportunidade também é uma oportunidade né e eu espero que 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 nossa todo mundo saia como já está acontecendo valorizando a escola não porque está guardando o filho é porque a escola forma as pessoas estão percebendo isso a escola forma o ser de cultura né ela forma o ser humano então feliz de todo mundo que trabalha na escola Oi Elvira enquanto você foi falando o chat aqui foi bombando é questões relacionadas a diversidade do nosso país as desigualdades que são acentuadas aprendizagem não é o mesmo que memorizar mas o que você estava falando de construção de memória não é o mesmo que memorizar né de tornar próprio a experiência e e tê-la como referência assim eu entendi estou errada? Olha memorizar foi um problema no Brasil da gente falar tirar memorização não existe aprendizagem sem memória certamente não existe aprendizagem quando eu formo memória e aí fica sabe quando você cria problema da semântica das palavras é fundamental porque você não anda para memorizar né então tem que ou forma memória ou não aprende né agora decorar aquilo que a gente falava decorou é isso eu posso eu posso usar equivocadamente mas por exemplo a gente que toca eu toco você vai tocar em público você tem que decorar a peça é uma capacidade de ser humano fantástica você sabe que teve uma pianista a Maria Maria João que ela foi tocar um concerto e era o número não sei se era do vai que mais menor do número 1 ela era 1 no programa e ela se equivocou e ela se preparou para tocar o 2 treinou treinou em casa não sei o que sentou no piano no palco o maestro começa tem isso gravado está na internet vale a pena ver e ela tem um choque porque ela não não é esse é o outro ela errou a orquestra está no 2 e ela tem se preparado para o 1 e você viu ela querendo falar com o maestro o maestro continua lá e ela vai fazer o que ela toca o 1 entendeu e tocou inteiro e não errou olha o que é capaz da memória humana certo então decorar né é uma capacidade que não é para a gente deixar de lado ela é o último o erro é quando a gente mistura as bolas entendeu quando eu faço decorar a mesma coisa da tecnologia tecnologia não é do mal a questão está em usar erradamente a tecnologia não posso fazer essa contraposição polarizada então a memória se eu não formar memórias e se eu não para avançar no conhecimento se eu não fizer a evocação das memórias não há aprendizagem né então mas aí aparece essas coisas que confundem muito aprendizagem significativa eu só aprendo se eu criar significado em uma coisa então toda aprendizagem em si é significativa então essa coisa precisa precisar precisamos limpar essa questão da memória percebe memória é do bem é uma memória certo e elas têm é aí que vem exatamente como é que eu posso ter esses acervos de memória e utilizar para avançar no conhecimento né agora decorar que nem fazia a gente decorar muitas coisas eu ia lá fazer a prova três dias depois você não lembrava nada o problema não é esse o problema é de ter dado esse tipo de prova certo o problema é dar o equívoco na avaliação né e aí eu não posso descartar tudo porque é um erro da maneira como a gente avalia né então eu acho que a prosa ia correr solta porque essa discussão da memória aqui no chat deu uma bombada sabe assim na relação entre decorar e produção de sentido aquilo que vai para a memória enfim que fica ali disponível como um recurso para novas aprendizagens para ser acionado enfim acho que foi uma discussão bastante deixa eu só falar mais uma coisinha você tem assim por exemplo das perguntas que mais sempre fizeram muito nas palestras é preciso decorar a tabuada precisa saber a tabuada decorar lógico que precisa certos conhecimentos tem que certos conhecimentos eles tem que virar instrumento do pensamento certo nós temos uma coisa que chama inconsciente cognitivo a sintaxe a tabuada a base 10 tem que estar lá disponível aquela coisa que você né que nem você falou eu nem venha a consciência e você vai utilizar a questão é como é que eu cheguei a decorar a tabuada como nós temos genética para música se você fizer uma vez um um ritmado você vai na cantilena e você decora a tabuada é um tipo de coisa para a memória agora se você trabalhar a quantidade com as crianças correspondência lá com criança de 3, 4 anos na educação infantil vai trabalhar correspondência vai trabalhando o conceito de quantidade e aí a criança vai aprender a tabuada com o conceito de quantidade é outro instrumento mental então aí vem até bagunzinha certo eu posso decorar uma coisa e não ter não ter não ter apropriado essa relação entre as quantidades a grande questão da aprendizagem o cérebro trabalha muito por isso pelos padrões as relações etc então isso são coisas que nós desenvolvemos pela pedagogia e ter uma história da pedagogia ninguém está inventando sabe essa mania de achar que está inventando uma nova coisa não a gente tem que eu acho que nas faculdades é interessante que em de aula em universidades fora do Brasil há o maior apreço pela história do pensamento pedagógico brasileiro lá do que no Brasil né você tem alunos que lêem Fernando Deseleiro Darcy Lipeiro não é só freio né e nós Floresta Fernandes Milton Santos sabe então nós temos que rever um pouco isso aí também né mas isso se a gente não a vida literatura ela ficaria nesse momento infinita pra gente né eu acho que não dá pra pensar em educação sem ter como como um eixo organizador e presente cotidianamente no trabalho a música e a literatura e tá todo mundo juntinho né didática avaliação ensino aprendizagem desenvolvimento aprendizagem memória e a diferença de memória e decorar sem descartar as duas o Brasil polariza e de vez em quando joga alguns conceitos fora e com ele com esse conceito vão outras coisas importantes também meditado é bom também lembrar nós temos coisas ótimas na história da nossa pedagogia que são valorizadas né se você gente nós tivemos um Vila Lobos que fez um currículo de música não é isso um Vila Lobos Vila Lobos tem um currículo de música né pra infância né com todos os arranjos feitos por ele ninguém nem sabe ninguém nem sabe quer dizer nós temos que olhar começar a olhar pesquisar mais né isso é muito importante né porque eu olha que eu rodei esse Brasil afora toda escola que eu ia perguntava tem alguma prateleira com as coisas que os professores fazem conhecimento nunca tem nunca tem não tem assim sabe faz aquelas coisas fantásticas no mês de agosto pra flor fora e foi jogar fora pesquisa percebe a gente não tem um valor para o trabalho pedagógico não tem uma memória do que o professor faz você tem muito teórico acadêmico a gente fala mas o trabalho pedagógico né que é o serve dessa educação né então é aí tem esse hein Elvira desenvolvimento cultural do professor seu livro que é uma coisa importante e lógico que o diálogo nos vários países mas nós temos que ter conosco também com a nossa cultura nesse negócio da Itália ontem tinha capoeirista a gente vê que o Brasil né o Brasil faz parte do currículo sabe as crianças estão lendo Machado de Assis no fim do ano tá sabe tem uma obra tá ampla meus filhos né tá na escola tá no currículo norte-americano você vê assim a indígenas cantigas indígenas histórias né tem uma presença aqui de gente no Brasil dos nossos próprios grupos indígenas que aliás né vou terminar com isso nós temos que voltar né pra isso a gente tem que aprender com eles aqueles que mais sabem da natureza né eu acho que a sabedoria conhecimento indígena então assim pouco até que Minas tem né na UFMG tem mas são tem essa valorização né mas nós temos uma riqueza aí que não não estamos aproveitando então é voltar pra nossa cultura porque o cérebro desenvolvimento dele é cultural por isso que volto então fechando por isso que nós falamos em ciências da mente que são né exatamente as ciências humanas as ciências exatas e as artes é isso que forma o nosso cérebro então não podemos pensar a educação desligando disso né e nesse momento nós precisamos exatamente pela saúde mental né reconsiderar o uso do tempo pra essas coisas inclusive pra sentir a distância que tá acontecendo nesse momento pessoal com chave de ouro a cereja do bolo nesse arremate final muito agradecida fiquei pensando em tantas coisas mas aí a gente tem que marcar uma outra data fica aí já o convite porque aqui no chat tá todo mundo super atento bombando fazendo perguntas elogios comentários sensacional adorei muito bom parabéns enfim muito positivo as pessoas também Elvira no início quando eu mostrei algumas de suas publicações que eu tenho aqui em casa pediram as referências pessoal no blog da Elvira ela tem uma página na internet que tem várias publicações dela os títulos enfim muita coisa disponível então de muito fácil acesso enfim só dar uma uma olhadinha lá que vocês encontram eu só tenho gratidão gratidão pelas pessoas que vieram pelas pessoas que se inscreveram pelos pais que estão aqui aprendendo com você pelos alunos do curso de pedagogia nossa preciosidade pela equipe de professores de tantas escolas presentes aqui mas também do curso de pedagogia da FUMEC e em nome de todo mundo Elvira eu te agradeço essa fala maravilhosa que muito ajudou a gente eu tenho certeza serão muitos os desdobramentos para pensar a potência dessa desse processo entre o que está acontecendo nesse momento do ponto de vista das aprendizagens desenvolvimento e cultura nas casas dessas crianças também e como que a gente vai fazer uma interface com isso no retorno ao longo desse processo de ensino remoto e também no retorno às aulas isso será realmente está sendo e será ainda um desafio para bastante tempo mas vamos lá obrigada obrigada até uma próxima até a próxima pessoal tem algumas pessoas me perguntando sobre o certificado o certificado para os alunos é naquele manda para Ana Paula o nome o período e o nome da palestra que o setor de extensão produzirá o certificado para vocês tá bom então até a próxima nosso próximo palestrante é o professor Pelodoro e em seguida o professor Miguel Arroio nós temos aí uma sequência de peso conto com vocês tchauzinho